Eu vivo e eu deixo viver, então depois que eu descobri o poder de sair fora, eu não fico mais em situações que eu não quero ficar, cara Que parece simples e é, só que complicamos tudo Se aqui tá uma merda, eu levanto e vou embora imediatamente Ai, você estava no programa? Foda-se o programa, cara Ai, uma reunião de família? Você tá maluco? Tchau, já fui Eu fui cuidar de mim, e é impressionante que quando você cuida de você, você cuida de todo mundo, mano De todo mundo É porque tu não afeta negativamente a vida de ninguém Não afeta, mano, porque essa é a parada, você se livrar do negativo Então, porque é isso, mano, e vai vendo, lembra, você citou o ponto, lembra daqueles estágios da energia que eu te falei? Por isso que o autocuidado é tudo, cara Então assim, ó, a energia, como é que tá? Você tá alimentado? Então, você tá alimentado? Você tá descansado? Sabe, o que eu falei pra você, lembra do último... Tchau, tchau